Olá, bom dia crianças, para quem está assistindo de manhã e boa tarde para quem está assistindo a tarde. A tia Valenha hoje preparou uma aula bem legal, cheia de cores, vai ficar muito 10 na nossa aula de hoje, vocês vão gostar. A tia Valenha vai fazer uma mágica de cores, tá bom? Vocês vão gostar, hein gente? Como é que vocês estão aí? Sentadinho aí, prestando atenção na aula, pega a atividade e coloca do ladinho, porque daqui a pouco a tia vai explicar. Primeiro vamos fazer a nossa mágica, vamos lá? Música 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 A atividade de hoje, vocês não vão mexer muito, assim, com o tílio, igual a de semana, né? Começo com a semana. Nós temos aqui a latinha, quantas latinhas de tinta nós temos? Vamos contar com a tia Valenia, cadê o dedinho? Um, dois, três. Três latas de tinta nós temos aí, tá? E aí, nós vamos pintar com giz de cera, você vai pintar com giz de cera, na cor que a latinha está pedindo, ó. A primeira latinha aqui, acompanha com a tia Valenia. Vermelho. Então, você vai usar o giz de cera vermelho para pintar a sua lata de tinta vermelha, tá bom? Aí, vamos para a próxima aqui embaixo. Azul. Vamos lá pintar a latinha de azul. Muito bem. Aí, vamos para a terceira latinha aqui, ó. Amarelo. Vamos pintar de amarelo, tá bom? Essa foi a atividade das cores, da latinha de tinta, né? Então, beijo. Papai e mamãe não esqueçam de vir aqui na escola, na quinta-feira, pegar as atividades de todas as quintas, tá? Eu estou aqui das 13h15 até as 17h45, esperando vocês pegarem a atividade deles e acompanharem as aulas com a atividade, tá bom? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.